Turismo, Governo da Bahia, com vocês no palco, com a turnê, isso é Calypso! Joelma, com a turnê, isso é Calypso! Calypso, com a turnê, isso é Calypso! Isso é Calypso! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tenho um forte temporal de rapazes Me causou um fatal de um dia Eu tenho um forte temporal de rapazes Me causou um fatal de um dia No peitado, joguei, apostei, não ganhei Me arrisquei e sofreu e deu Sai do chão e canta Jura, Senhor, me fez Malagro-me longe Por essa ilusão eu venci E ainda não Jura, Senhor, me fez Espanhol-me longe Por essa ilusão eu venci E ainda não sou Isso é Galipso de Belém do Foró E vou, e vou, e vou, e vou, e vou, e vou Quando eu te vi pela primeira vez Você me pareceu Quis me namorar A vida é um ponto de interrupção De onde apareceu Para vem e me ver Vem! Agora eu não posso sair Que eu chamo por você A tarde não dá pra dormir Que eu chamo por você A começar pra te extrair Que eu chamo por você Amor da minha vida tem que ver Agora eu não posso sair Que eu chamo por você A tarde não dá pra dormir Que eu chamo por você Não vou pensar pra te extrair Que eu chamo por você Amor da minha vida tem que ver Amor da minha vida tem que ver Sei que você não ficou feliz Quando a gente se separou Deixa de onda meu bem Que eu chamo por você 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 Oh meu rubi Oh meu rubi Oh meu rubi Que eu chamo por você Que eu chamo por você Que eu chamo por você O meu gigante carinhoso E sua voz E sua voz Vai galera linda Oh meu rubi Oh meu rubi Oh meu rubi Que eu chamo por você Oh meu rubi Oh meu rubi Oh meu rubi Eu chamo por você Eu também amo vocês Já tava com saudade da Bahia Gente Obrigada ao prefeito Senhor prefeito Por favor Vem aqui Obrigada pelo convite Eu tô amando Eu tava com saudade Da Bahia Itabona Essa aqui É a celebridade Do nosso Brasil É a paraense Que veio Fazer Esse grande Itapedo Por favor Me convida de novo Porque eu tô com saudade Desse povo Tô com saudade da Bahia Não esquece de me convidar não Obrigada Obrigada tá Obrigada Parabéns pela sua família linda Obrigada Fazer um desafio pra vocês Vou cantar uma música Que eu gravei lá atrás Que ninguém conhece Não dá mais pra disfarçar Essa tristeza em meus olhos Saudades de você Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder Porque me deixou Se dizia que me amava Mesmo assim me deixou Olha só como eu estou Olha só como eu estou Contando os dias pra te encontrar Mas as horas teima não querem passar Estou me matando Não sei até quando Vou aguentar Vou aguentar Porque meu coração Quando você foi Pensava que seria um sonho E todos nossos planos Jogados ao chão Porque Meu coração Ficou em pedacinhos Não dá pra juntar E aquela esperança De você voltar Pra me tirar de vez Da solidão Pra me tirar de vez Da solidão Novo projeto pra vocês, tá? Mas pra galera que tá solteira É essa agora E quem sabe sai daqui hoje Com o grande amor da sua vida Dez minha linda Estou aqui Em Tabuna Esperando por você Que prometeu voltar E não voltou Mas estou te esperando Mas estou te esperando Estou te esperando Dói meu coração Só de pensar Que você pode me esquecer Que todo amor Pode morrer Que não faz sentido Que não faz sentido Que não faz sentido Vai galera linda Tantos casos Que não faz sentido Que não faz sentido Vou encontrar Um outro Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tá nos casas se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar outro amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Direto de Belém no Pará Isso é Cali, Priscila! Galera do Camarote, um grande beijo! Gente, tem gente até lá no fundão Beijo pra vocês! Estão lá, bem longe! Imaginou nós dois na mesma cama Te imaginou Dizendo que me ama E tudo isso já ficou cortado Pra sempre dentro dos meus pensamentos Eu vivo das lembranças que você deixou Daquele louco, quem sabe Imaginou que você está aqui Meu anjo, meu anjo, meu sonho Meu anjo, meu sonho, meu peço Te amando, te espantando a ser Eu vou dançar Tentando a ser Se inscreva no canal. 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 E... 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 Com muito carinho na guitarra Lacucha Sai do chão Itabuna Salve o Nordeste, salve a Bahia Lindos Diga pra mim Itabuna, cante comigo Isso aí vocês, vocês Na broma leve Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Lindos No teu cavalo, pego um pouco, café com o vento E o sol parando nossas roupas Diga pra mim, na broma leve, vocês, vai Na broma leve E vem de dentro, lindos Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Feliz No teu cavalo, peito, meu cabelo ao vento Alô Itabuna, quem tá feliz? Joga a mãozinha pra cima e balança e vai No peito Coisa linda Itabuna Eu já escuto Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou do meu amigo Eu não duvido, já escuto os teus sinais E se linda E tu virias uma canha de novo Eu te anuncio Itabuna Joga a mãozinha pra eu ver e deixe de vocês Aí Tu vês, tu vês Que delícia Eu já escuto os teus sinais Vocês, diz aí Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais Que delícia, que delícia Salve Itabuna Vem Olha o passinho do Nordeste, vem Oi Salve Itabuna, cadê meu grito? Aí Que energia linda Vamos se divertir Bate na palma da mão Bate na palma da mão Vem 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 Essa energia que a gente quer pra essa noite Que delícia Quero ver vocês, vocês Vem cantando Vem Vem Isso aí, Itabuna, vai Amanhã Outro dia Lua sai Ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E aí E no ar De outro dia Meu olhar Surgia nas portas estrelas Perdidas no mar Pra chover De emoção Lila Lila Ai Esse líder Contariou muito mais Sim, cantou Pela cor Brilaz Prata da luz Diz aí Diz aí Tampuna Eu quero ver o fogo do sol Diga pra mim Lindo como ele só E gente pra ver e viajar Eu quero ver e viajar E gente pra ver e viajar E gente pra ver e viajar E gente pra ver e viajar Essa aqui Eu quero ver vocês Vai, vocês Fecha os olhos pra não ver passar no tempo E aí? Sinto falta de tabuna Anjo bom Lindo Sem você Vem, vem, vem Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Diga lá Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Tem hora pra chegar Até quando te querendo Te amando Coração Vem, tabuna Vem, vem Então vem Que nos meus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Alô, tabuna Segura a banda Quero ver só vocês agora Na palma da mão E aí? Eu não vou Palma da mão Diz aí Sem teu olhar Sem teu olhar Pra me entender Sem teu carinho E vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou E o que passou? Essa aqui Todo mundo conhece Vai E aí? Como é que você Foi embora Sem dizer Pelo menos Tadeu Que fez sofrer tanto assim Com o coração E nunca mais Seria seu Você que foi Quero ver Tabuna Canta comigo E aí? Mas eu achei Eu achei Que me dão Tanto amor E que nunca Deixa o frio Toma conta de mim Bate na palma da mão Bate na palma da mão Meia noite no meu quarto Ela vai subir Menina, veneno Eu sou passos na escada Vejo a porta Abre Um abajur, Itabuna E aí? Um abajur Cor de carne Um lençol, um abajur Delícia Curtinas de sedas E aí? Quero ver vocês Menina, veneno Segura a banda E aí? Menina Vem toda noite Solta você Solta você Solta você Solta você E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sou espelho Um espelho Brilhão para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio Pra cima Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico valendo Pra charete Até a noite Segura a minha banda Quero ver vocês Itabuna Menina, veneno Menina E toda noite Entorpecer 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 Menina A menina A menina Veneno A menina Veneno Diga pra mim Itabuna A menina Veneno Quantas meninas Veneno tem aqui Menina A menina A menina A menina A menina Veneno Boa salva de palmas É essa banda Itabu Que lindo Itabuna Que noite linda Que noite incrível Que satisfação A gente poder estar aqui Essa festa gigante Obrigado meu prefeito Augusto Castro Que coisa linda Essa festa Parabéns A primeira dama Toda a sua família Muito obrigado Itabuna Por essa receptividade Maravilhosa e calorosa Vamos embora Porque aqui Sucesso não para nunca Pra cima Itabuna A primeira dama A primeira dama A primeira dama Quantas vezes me ouviu Quantas vezes te falei Da falta que você faz Na minha vida Quantas vezes me negou Seu abraço, seu calor Depois que a gente se casou Veio a continuar Quantas vezes tive ataques de paixão E me declarei Mas foi tudo em vão Vai! Maridos e espalhachão São diferentes de um casal de namorados Pois o meu amor O simples toque de suas mãos Acende minha paixão Quem sabe? Pois tantas vezes Hoje sem você O meu amor Não vale nada O meu amor Eu quero ser sua eterna namorada Pois tantas vezes eu me lembro De você De você Me beijando Me jurando Que eu sou A sua filha Pois sem você O meu amor Não vale nada O meu amor O meu amor Eu quero ser sua eterna namorada 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 Já é tarde Mais uma noite Mais uma noite que você Me deixa aqui É te esperar Sim, sem saber A que horas vai chegar Seguro a perder Pra tentar me distrair Mas você não chega E eu volto a insistir Pelo seu celular Você não atende E não está alguém Quando a passada A hora de você chegar Legou pra três amigos Tentam te encontrar Mas eles me dizem Que não vão te ver Preciso de um calmante Eu vou enlouquecer Se você chegar Queria torcer A noite já se vai amanecer Contra você Vai! Vai se morrer Vai se me apagar Ele não pode ver 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 Bota pra casa E vem me amar Que eu espero por você Só vou conseguir dormir Quando você chegar E pensar em amar comigo O tic tac do é longe Parece que já parou Ele não pode ver Ele não soube Ele não soube Parou não, viu? Eu quero ouvir, vai 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 De quando estava aqui? Fazer de quando aqui ainda está perto de mim? Que abraça o meu corpo E que nada terminou E que eu vou te ver Quando acordar Que eu vou sentir teu corpo Minha mão do peito logo Como cada vez Deixe eu sonhar Que nada terminou Que ainda posso te amar E que eu vou te amar Que eu vou sentir Minha mão do peito logo Deixa eu sonhar Que nada terminou Que ainda posso te amar Minha mão do peito logo Minha mão do peito logo Minha mão do peito logo Não, não vou deitar na mesma cama Que um dia ela se deitou Não vou entrar naquele quarto Que é pra não lembrar do que rolou Eu tô voltando, mas as regras desse amor Quem vai ditar? Sou eu E eu sou mais eu Não Não vai pensando que vai me trair de novo E ficar assim Pense na bola outra vez E eu te jogo bem longe de mim Pra ter de novo meu amor Tem que comer na minha mão E aí, patrão Cara, depois de tudo que eu falei Pra mim você não é mais rei Depois de tudo Vai, tabuna É meu trono Eu não vou deitar Em outra de dor Sentir o cheiro Naquele vinho franco Naquele vinho branco Eu não vou deixar Todo meu corpo Sem lidar Agora é tudo Eu não vou deixar Se quiser o trapeze O trapeze O trapeze Sentir o cheiro Sentir o cheiro Sentir o cheiro Sentir o cheiro Naquele vinho branco Naquele vinho branco Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Tocar meu corpo Sem me dar amor Agora é tudo Eu não fico Se quiser o trato é esse O trato é esse Mãe Não aceite migalhas Você é único E especial demais pra isso Gente, a gente só vive uma vez Por favor A mãozinha lá em cima Tchau, tchau Tu és a minha luz A minha salvação E a ti Te renderei Se ao teu lado estou Seguro em tuas mãos Sentada Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de novo Só em te confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivas Pois eu sei que vivas E o dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Viva o Jair E viva o Jair 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 Nenhum centavo É de graça Entre no seu quarto Feça a sua porta Dobre o seu joelho Que o Pai Que está no céu Te vê Você tem noção o que é isso? Que nos momentos mais difíceis da tua vida Quando tu dobra o teu joelho Ele está ali contigo Porque gente Tem gente que no meio do processo desiste Tem gente que já morreu por dentro Que vive por viver A vida não tem mais graça Nada preenche mais Aquilo que era uma benção se torna um fardo Você já não consegue mais trabalhar com prazer Você não consegue mais olhar Para a pessoa que você casou Que você amava Com alegria e com amor Não consegue mais Sabe por quê? Porque morreu tudo aqui dentro Deixa eu te dizer uma coisa Jesus disse Eu sou a vida Ele faz tudo novo Tudo que morreu dentro da gente Ele faz tudo novo Tudo reviver Tudo voltar à vida Você vai conseguir amar a sua família Amar o seu próximo A sua esposa O seu esposo O seu trabalho Você vai fazer com alegria Você tem noção do que é isso? Eu pensei que isso era impossível E hoje eu vivo isso E viva Jesus Cristo E vamos dançar Quem vai dançar comigo? Espera aí que eu vou perguntar para o prefeito se eu posso fazer Senhor prefeito, por favor Cadê o prefeito? Eu queria chamar a galera para dançar Mas só quem pode falar isso é o prefeito Ele pode, é? Eita, pode não, gente Tem oito bandas ainda E até de manhã Pode não Cymbora Eu irei Tanto que eu te amei E aí, Tabona Fala pra mim Que o nosso amor Diga pra mim, vai! Quem errou, não sei E jogou fora os nossos sorris Na nossa relação Eu pensei Que a minha vida não tem mais valor Sem você sou o meu não E aí! Já pensei Já me decidi Que não tem jeito essa paixão Canta aí! E aí! Por que não vê? Isso aí! Que esse coração, que esse coração Só me diz que não Não, 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 não Me diz por que não vê? Diz que esse coração Só me diz que não Não, não, não vá Não, não vá, não Não vá embora, não Não, não vá Não, não vá, não Joga a mãozinha pra cima Pra gente ver essa energia Direto no seu coração Muito aluna Vamos tomar um reclamo comigo mais uma vez, vai Quero ouvir vocês, vai! Por que não? Que esse coração Que esse coração Só me diz que não Não, não, não vá Não, não vá Não, não vai embora Não, não, não vá Não, não vá Não, não vai embora Vamos dançar forró Pra cima, Itabuna Vamos safoneiro Pra cima Ninguém botou no ramadão Ninguém botou no ramadão Porra-vó-dó Seu Malakias e Marinha Venta Você que bata, você que bata Você que chega Eu só tocava Ninguém botou no porra-vó-dó Ninguém botou no porra-vó-dó Ninguém botou no porra-vó-dó Ninguém botou Vem dançar forró Ei, ei Oxi, mãe Coisa linda Ei Tinha pra mais Quis convidados De sete, sete, sete Tá enganado De sete, sete, sete Oxi, Igor De sete, sete, sete Tá enganado Ninguém botou no porra-vó-dó Ninguém botou no porra-vó-dó Ninguém botou no porra-vó-dó Ninguém botou no porra-vó-dó Oh, mano, deixa eu ir Oh, mano, eu não vou só Oh, mano, deixa eu ir No porra-vó-dó Vem pra cá, Caigó Oh, mano, deixa eu ir Eu não vou só Oh, mano, deixa eu ir No porra-vó-dó Vem pra cá, Caigó Vem pra cá, Caicó Vem pra cá, Caicó Vem pra cá, Caicó Vem pra cá, Caicó Vem, sanfoneiro O maior baixista do meu Brasil Em breve do mundo O contrabasso, meu maestro Diego Ramos Estrala, pai E aí? E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou Gostei da animação E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou, mandou Eu já dancei de todo jeito Já dancei de macharré Já dancei com mulher macho Já dancei com Zé Mulher De todo jeito é gostoso Dançar na ponta do pé Vem! E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar E o tocador mandou mandar Eu já dancei com o engonheiro Dancei com o bicho de pé Já dancei com o calo seco Eu já dancei com o coxulé De todo jeito é gostoso Dançar na bunda do pé Seleção, primeiro mundo E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou Dança amanhã Pra contar do pé no sábado E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar Pra contar do pé no sábado E pra acabar a cantoria Eu que sou o fundador Vou dizer umas verdades Pro maduro e pro doutor De todo jeito é gostoso Dançar com o meu amor Eita, coisa boa Bom mesmo é dançar forró Esse momento é incrível, né? A gente poder fazer Esses grandes clássicos Do nosso Nordeste Estourado no Nordeste No Brasil e no mundo Que maravilha Essa época junina Pra gente poder recordar Muita coisa Do nosso querido forró As nossas raízes, né? É maravilhoso É incrível Incrível Cheiro grande Aqui é o meu querido prefeito Augusto Castro Obrigado sempre, meu prefeito Pelo convite É sempre bom É sempre bom a gente Poder estar aqui Em Itabuna Em Itabuna Fazendo parte Dessa Dessa incrível festa Que festa linda Mandar um Um grande abraço Aqui ao presidente Aldo Rebouças Obrigado, meu amigo E a FIC também Todo mundo Que ele é o presidente da FIC Então é importante Tá todo mundo reunido Pra poder fazer uma festa Desse tamanho E poder fazer uma festa Desse tamanho Não é fácil Precisa de grandes parceiros Grandes empresas Pra que a gente possa fazer Um evento Desse tamanho Com grandes artistas Né? Do nível nacional E internacional É muito bom Muito obrigado, meu querido Augusto Castro E toda essa Essa massa Que tá aqui Pra poder fazer Esse evento Desse tamanho Bom, gente, ó Cadê os quadrilheiros De plantão Estão por aí? Não acredito Tem muito pouco Quem já dançou Quadrilha aqui? Levanta a mão aí Agora melhorou Até na infância vale Alguns de vocês aqui Já dançaram quadrilha? Olha aqui Já Isso Já Até aí Dá pra fazer A gente fazer uma quadrilha gigante Vamos Vou fazer uma quadrilha com você Lhe prova Então a gente vai fazer aqui Uma quadrilha Linda A maior quadrilha do Brasil A gente vai fazer hoje aqui Então se prepara aí Vamos fazer agora Vamos todo mundo se preparar Porque agora Vai começar A maior quadrilha Do Brasil Pra cima Itabuna Saia Saia Set Saia ? Saia Saia Seja Quantos é que houve nos olhos e no de pé Quantos eramentos da mão aquela Quantos do peixe para ver no entro verão Eu tô nos caindo seco no solo da minha mão Te verão me dê a missa, a ponta com o porão A coisa do nome toque o medo da solidão O veneno O primeiro açude É quando o tempo sacoda, cabeleira A trança toda vermelha É quando o tempo sacoda, cabeleira A trança toda vermelha A trança toda vermelha A trança toda vermelha Joga a mão pra cima, bate na palma na mão Vem, 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 vem E quando estrela brilhar na caveleira Galó que acorda na beira-mar E te guia dançando na coiabeira Avisa no ar, vem, 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 vem Tem a fé no azul que tá no frego Azul é a cor da alegria Cavalo com bem-me sem relevo Galó de Olinda na Bahia Joga a mão pra cima, batida com a mão da mão Agita a minha quadrilha Alô Itamuna E Demícia Pra cima Me passa pra cima e me parou na rua Meu coração quase que eu perifaquei Eu viajando na maia mesmo e eu parei na sua Quando me disse se é sua metade Será que foi de vera ou foi de brincadeira Vou legal a fogueira pra me incendiar Será que vai rolar? Será que foi supera? Toma Imagina o teu corpo Estou lá no meu Eu vivo perdida no meu Como vou me controlar Se o Senhor que está em mim Já te falo, ó, pra dizer E zero em! Se o Senhor que está em mim Se o Senhor que está em mim Essa é a Calipíza Cali Píza Não se erra, pula de guerra contra a riqueira Anavantu! Anahie! Igor! Amarra a corda direito Pra acordar não reventar Mas deu um nó de respeito Era um pouco satisfeito, brincando de emendar Tem moça que quebra a jura Tem poção pode emendar Mas cantador de viola Arruba a rima na hora e não deixa Cadê a mãozinha em cima, meus quadrineiros? Eu vou fazer um engenho Na roda eu não vou botar Faço de ferro e madeira pra rodar O ano inteiro se não dá Alô, Igor! Tem moça que a jura Na roda eu não vou botar Mas engandeira criou fama A vovó correu pra cama e o vovô Joga pra cima! Vem! 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 Simorita, Buna! Pra cima, vem! 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 Eu vou tomar um tacaté, dançar, curtir, brincar, tipo Mas quando chego no pará Vem! 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 Vou se torna! Olha a chuva! É mentira! Eu vou para a estação das torres Vou Olha o fomegueiro Eu vou Anomagando as raças Vou No forte do precepio E depois do forte Do forte de morar Eu vou tomar Mas para o cheiro do Pará E mais E mais E mais Eu vou tomar Não quero Que cando Eu vou Não quero Mas para o cheiro do Pará E se do bem O tempo voa Eu vou tomar Não quero Que cando É o que É o que Eu vou Mas para o cheiro do Pará E se do bem O tempo voa Amor Vai lá, Itabuna! Ao prefeito Augusto Castro, nosso muito obrigado A galera que veio de longe A todos do nosso fã-clube Beijo no coração! Fiquem com Deus E até a próxima, se Ele quiser Obrigada, meu Deus! E até a próxima, se Ele quiser 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 Não deixe de tirar a manga. Deodorou! Demorou! Be dançando um bobo Demorou, demorou E segalei o meu pó Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Demorou, demorou Be dançar o meu balbo E demorou Be dançar o meu tempo só E dançar o meu contor E chegar o meu amor Salve o chão! E dançar o meu contor E dar contigo assim, merengue Dança calheque Eu quero que Eu quero uma dança calheque Eu quero uma dança calheque Eu quero uma dança calheque Eu quero comigo Vem bailar Eu quero Eu quero uma dança calheque 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 É pra mim ser, é pra mim ser, amor Ei, 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 ei E tá bonita na bomba da mão Tchau, 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 tchau Eu fico muito, tá contigo, vem para comigo, vem pra prazer Agora só eu vou te levar, deixa o olhar do meu vencer É pra mim ser, é pra mim ser, é pra mim ser, amor É pra mim ser, é pra mim ser, é pra mim ser, amor Ei, 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 ei É pra mim ser, amor É pra mim ser, amor Que show maravilhoso! É pra mim ser, amor